Clube Fashion, aluga-se para o seu evento, aniversário, casamento, confraternização, qualquer tipo de evento. Assista o vídeo para saber de todas as informações, mas antes, se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Você, na web. Clube Fashion, aluga-se para o seu evento. Um ótimo espaço para você, pertinho do centro da cidade. Entre em contato, faça sua festa ou procure o amigo Celso Fashion, no Salão de Beleza, próximo à rodoviária de Altinho Clube Fashion, em Altinho, Pernambuco, na Rua da Caixa d'Água, número 33, Portais do Milênio Clube. Entre em contato, agende já a sua festa, marca o seu evento, DVD 81, número 9, 96460821. Clube Fashion, pronto para qualquer tipo de evento. Clube Fashion, para você fazer o seu evento, aniversário, casamento, confraternização, prontinho aí para o seu evento. Salão, cozinha, sala, balcão, tudo pronto para você fazer sua festa. Clube Fashion, por trás do Milênio Clube, vizinho à Caixa d'Água. Clube Fashion, entre em contato pelo fone 96460821. Você na web. Apoio, Círculo, Clube de Benefícios, assistência 24 horas. Mais boteco no bairro Indianópolis, em Caruaru, com música ao vivo das quartas aos domingos. Quitanda do Cite, o bairro São João da Escócia, próximo à Igreja São Paulo Apóstolos. Panificadora, Padre Cícero, organização do Amigo Zé da Padaria e Família em Altinho. E Adeilson Produções.